Hoje vamos falar sobre alquimia, o legado místico, desvendando o segredo dos antigos. Alquimia, um nome que evoca imagens de laboratórios escuros, sábios enigmáticos e a promessa tentadora da imortalidade. Mas o que era realmente essa prática ancestral seria apenas uma busca fútil por ouro, ou haveria algo mais profundo em seus símbolos e rituais. Por quase dois milênios, os alquimistas se dedicaram a desvendar os segredos da matéria e da vida. Arriscaram suas vidas em laboratórios rudimentares, perseguindo a transmutação de metais básicos em ouro, a pedra filosofal e o elixir da vida eterna. Desde os faraós do Egito até as cortes da Europa renascentista, a alquimia sempre encontrou terreno fértil em meio à sede humana por conhecimento, poder e transcendência. As origens da alquimia se perdem nas brumas do tempo. Alguns estudiosos a situam no Egito Antigo, onde a palavra Shem, significando a lama fértil do Nilo, representaria a busca pela essência vital da natureza. Outros apontam para a Grécia com a palavra quema, que se referia aos metais utilizados na prática, simbolizando a transmutação e a busca pela perfeição. Envolta em mistérios e simbolismo, a alquimia nunca se destinou ao entendimento comum. Seus segredos eram reservados aos iniciados, aqueles que conseguiam decifrar seus códigos e compreender a linguagem da natureza. A figura enigmática de Zózimo de Panópolis, alquimista egípcio do século III, surge como um marco nesse universo de mistérios. Zózimo foi o primeiro a descrever a pedra filosofal, um enigma mineralógico que se acreditava ser a chave para a transmutação e a imortalidade. Essa busca pela perfeição, representada pela pedra filosofal, permeia toda a história da alquimia. Acreditava-se que essa substância mítica poderia não apenas transformar chumbo em ouro, mas também aperfeiçoar a alma humana, curando doenças e concedendo a vida eterna. Enquanto a Europa mergulhava na Idade Média, a chama da alquimia era mantida acesa pelos sábios do mundo islâmico. Figuras como Jabir e Aiyan, conhecido como Jebir, no ocidente, realizaram importantes avanços na alquimia e na medicina, sempre buscando a conexão entre o mundo material e o espiritual. Com o Renascimento, a alquimia floresce novamente, impulsionada pelo espírito de descoberta da época. Paracelso, figura controversa e genial, revoluciona a prática ao direcionar seus conhecimentos para a cura, utilizando os princípios alquímicos para desenvolver novos medicamentos e desafiar os dogmas da medicina tradicional. A alquimia também exerceu um fascínio peculiar sobre mentes brilhantes, como Isaac Newton. Considerado o pai da física moderna, Newton dedicou anos de sua vida ao estudo da alquimia, buscando desvendar os segredos da matéria e da força vital que lhe acreditava permear o universo. Com o advento da ciência moderna, a alquimia gradualmente perde seu espaço, relegada ao rol das superstições e práticas ocultas. No entanto, seu legado permanece vivo, seja nos avãos da química e da medicina, seja nos simbolismos que inspiraram a arte, a literatura e a psicologia. Carl Jung, renomado psicólogo do século XX, reinterpreta a alquimia sob uma nova luz, enxergando em seus símbolos e processos uma representação da jornada de individualização e busca por integração da psique humana. Ainda hoje, a alquimia continua a despertar passínios e inspirar reflexões sobre a natureza da realidade, a busca pelo conhecimento e a eterna busca da humanidade pela imortalidade. Seus mistérios talvez nunca sejam totalmente desendados, mas a sua influência ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que a busca pelo desconhecido é parte essencial do ser humano. E obrigado a todos por estarem aqui.